Olá, boa noite. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. O dia de apagão no Brasil terminou sem força no mercado financeiro brasileiro. Primeiro porque vieram novos dados negativos da economia chinesa, que voltam a preocupar, já que a gente teve crescimento aquém do esperado no varejo e na indústria da China. Depois, nos Estados Unidos, onde as vendas no varejo vieram mais fortes do que o esperado e aumentam a expectativa de que os juros poderão ficar elevados por mais tempo lá nos Estados Unidos. Nos negócios, a Bolsa brasileira engatou a 11ª queda consecutiva. Já o dólar subiu e, tabeliscando R$ 5,00, fechou em R$ 4,98 na terceira alta seguida. E, como todo mundo viu, o Brasil viveu hoje um apagão que afetou todo o país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, citou que duas falhas poderiam ser a razão desse problema. A primeira falha aconteceu no Ceará e o outro problema ainda não teria sido identificado. O ministro mencionou que a falha poderia ter sido gerada por uma falha humana ou até mesmo por dolo, ou seja, ação de uma fé. Além dos órgãos do setor elétrico, o governo acionou a Polícia Federal e a BIM para investigar o tema. Durante essa entrevista, o ministro voltou a criticar a privatização da Eletrobras. E o ministro reclamou que o governo, que tem 43% das ações da Eletrobras, não foi avisado antecipadamente da saída de Wilson Ferreira Júnior da presidência da companhia e a escolha de Ivan Monteiro para o cargo. Isso tudo aconteceu ontem. Na Bolsa, o IEE, o índice do setor elétrico, caiu hoje mais de 1,5% e a Eletrobras perdeu mais de 3% hoje. E em dia de apagão, a Petrobras anunciou o aumento dos preços dos combustíveis. A partir de amanhã, o diesel fica 25,8% mais caro nas refinarias e a gasolina sobe 16,3%. O aumento, o tamanho deste aumento, pegou alguns investidores de surpresa. E as ações da Petrobras chegaram a subir mais de 2% durante a manhã. Mas as ações perderam força e terminaram o dia, como você vê na tela, sem tendência única, uma para cima e outra para baixo. Esse aumento dos combustíveis deve ter um efeito acumulado de 0,38 ponto na inflação, prevêem os economistas da Warren Hena. Assim, o IPCA deve fechar o ano em 5% e não mais em 4,60, como era a previsão anterior da corretora. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 com o Muriel Porfírio. Agora é hora do Arena com o Leandro Magalhães. Boa noite. Boa noite. Boa noite.